No meio desse pessoal que trabalha aqui em São Paulo Eu fiquei sabendo que tem um gari Ele é poeta, que ele é cantor A gente vai tentar achar ele aqui pra saber O que ele tem a exclamar pra esse povo O que ele tem a dizer Pra população Gari Fala aí gari, o que você tem a dizer aí Seus amigos aí Olha, eu vou cantar pra todo o Brasil Que respeita o gari Que considera a nossa profissão E vou cantar também pros meus colegas Uma música que fala sobre o gari De minha autoria Música 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 Garim, garim Eu também sou gari Garim, garim Pois eu também sou gari E no serviço fico pensando E comigo mesmo matutando Será que eu estou mesmo aqui? Será que eu estou encantado? Tantos passam do meu lado E parece não me ver Passam e não me cumprimentam Nem notam a minha presença Trabalhando do seu lado Trabalhando do seu lado Mesmo assim vivo contente Me dedico ao meio ambiente O nosso trabalho forçado O nosso trabalho forçado Garim, garim Pois eu também sou gari E no serviço fico pensando E comigo mesmo matutando Será que eu estou mesmo aqui? Música Nosso trabalho urbano Dia e noite trabalhando Até altas madrugadas Na batalha da limpeza Reciclando as impurezas Nas ruas vieiras e calçadas A natureza envaidece O meio ambiente agradece E a saúde faz morada Música Garim, garim Garim, garim Eu também sou garim E no serviço fico pensando E comigo mesmo matutando Será que eu estou mesmo aqui? Música Trabalho no meio de tantos E como vou entender Música Pareço ser invisível Cantou Isto faz-me entristecer Pareço alma penada Pareço alma penada Ali varrendo calçada Ali varrendo calçada Música 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 Obrigado.